O DJ Leão Original é o brabo da putaria Eu sou mágico Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é?